O que é o Coelho da Páscoa? O que me admira não é só o fato do coelho botar um ovo, mas sim de ele botar um ovo tamanho 35. E Deus foi dar orelhas grandes para ele. Tadinho. Mas o coelho é o símbolo da Páscoa porque representa a fertilidade. Ele que é o animal que mais se reproduz. Se bem que na Páscoa o que mais se reproduz, pelo menos comigo, é a banha, a gordura localizada. Mas olha, chega de lembrança e vamos ao que interessa. No programa de hoje eu recebo o craque e polêmico Vampeta. Lindão, será? E ela que é uma das mulheres mais bonitas do mundo e se pode dizer que é a mulher mais bonita do Brasil. A Miss Brasil, Gabriela Marcos. Eu dormia, eu compartilhava o quarto com a Angola. Você dormia com qual? Com qual? Com a Miss Angola. Você alguma vez foi perna de pau? Alguns jogos na minha vida, sim. Vick, Raul, Vanhal. De busca, Walter. O que é isso, Vick? Eu te amo. Vamos acabar com a nossa? Vick, Raul. Vick, Raul. Vick, Raul. Vick, Raul.